Bom, então estamos aqui com o Danilo. Tudo bem, Danilo? Tudo bom. Danilo Módulo do Tokudok, né? Você faz o canal Tokudok. Tokudok. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre conteúdo, né? Na internet. Conteúdo audiovisual. E é legal que nós três aqui, nós temos uma formação que vem disso. Você também é formado em Rádio e TV, não é? Sou formado em Rádio e TV, como vocês. Então a gente acaba tendo uma visão diferente também de quem já começa produzindo as coisas na internet. São gerações, são gerações, né? E aí você aprende que não é só ligar a rádio e televisão. Você tem um monte de coisa pra aprender. Não é só ter um celular na mão, a coisa é muito mais profunda. E complexa, não só profunda. E complexa, e complexa. Não é só ter um celular, não é só baixar um software qualquer e pôr o crack que vai saber fazer. Você tem que ter uma base e a faculdade ajuda pra caramba nisso. Na verdade, não só faculdade, qualquer estudo. Se você comprar um livro, você já vai estar um passo à frente. Na faculdade você pode experimentar com outras pessoas, com pessoas mais experientes. Com diversas produções. Coisas que você nunca faria por espontaneidade. Você nunca faria, por exemplo, um documentário sobre presidiários. Mas você tá no grupo que vai fazer, você aprende a fazer. E aí você acaba se descobrindo também. Exatamente, acrescenta até para outras áreas, né? Você se descobre e descobre outras coisas que podem estar dentro de você que você nem sabia e nem sabia que você poderia gostar disso. E aprender técnica é o mais fácil também, né? Agora aprender conceito, teoria e saber ligar, conectar uma coisa à outra, aí é uma coisa que não é tão fácil que você achar. É bem isso, é bem isso. É o começo, meio e fim. Você aprende como começar, como produzir, como manter, como finalizar, como apresentar aquilo. Entendeu? Que bonito, né? Mas é, é o passo a passo. E a gente como editor e manipuladores de áudio e vídeo, nós somos praticamente os gênios da lâmpada. Esfrega a lâmpada e fala pra você, eu quero assim, assim, assim. Você vai lá e atenta o desejo. Ah, tem um monte de botão pra apertar, mas qual botão que eu vou apertar? Ah, chegamos na... Que botão que eu vou apertar, né? Em que momento, né? Exato. Mas tem muita gente que tá começando a produzir coisas direto na internet. Minha opinião é a seguinte, eu acho que é legal, porque a gente acaba descobrindo talentos e tem pessoas que realmente tem uma facilidade pra produzir conteúdo de qualidade. Tem gente que nasce pra coisa. É, bem isso, nasce pra coisa. Moleque que tem 16 anos de idade, pega uma câmera, faz um negócio, o cara é ator. Já chega destruindo, né? Humilha a gente. O que eu acho legal também, porque a gente mesmo acaba aprendendo com isso, né? E acaba, muitas vezes eu vejo alguém desse tipo e me perguntam, mas por que que ele deu certo? O que que faz? Não, veja bem. Por que que ele consegue construir uma narrativa ali de uma maneira meio espontânea, né? É, mas também que acaba gerando porcarias, né? Bastante. Então eu acho que assim, aumentou a qualidade, num modo geral, acho que talvez aumentou, mas aumentou muito mais a quantidade do que a qualidade. Tem bastante, porque é bem aquilo que a gente tava falando antes. Tem, todo mundo nasce com algum dom. Mas pra isso, aflorar, você tem que ir, ninguém que seja com um simples livro, até fazer a faculdade daquilo que você nasceu com o dom, porque ninguém nasce sabendo nada e as pessoas, por mais que tenham essa facilidade, todo mundo precisa de um professor. Todo mundo. Não dá pra confiar, achar que dom, ou talento, ou seja lá o que você chamar, vai garantir que você faça coisas boas e seja bom. Assim como não dá pra confiar ao Google ser o seu professor mestre em tudo. Lógico. É, que ultimamente é o que tá acontecendo, né? Sim. Não que você não deva usar Google, mas o Google é. Não, dá pra usar, mas não dependa do Google. Não dependa do Google, por favor. A gente tava falando sobre conteúdo de internet. Sim. Né? Conteúdo multimídia. É, bom, eu e Renato, a gente tem esses dois veículos, né? O Café com Renda, que é um podcast. Sazonal, quase. Quando dá, a gente faz, né? Tipo, não tem, infelizmente, a gente não tem disponibilidade. A gente tenta lançar um por mês, pelo menos, mas... É, mas é difícil. E o de cadê que a gente se propõe a fazer toda semana. Uma vez por semana. Só que assim, eles não nasceram do nada, né? Eles nasceram da vontade da gente ajudar as pessoas a passar conhecimento, a passar conteúdo. É aquilo que a gente tava falando. Tipo, você, pô, tem tanta gente que precisa de ajuda e... Isso é legal. Não surgiu, assim, por exemplo, eu quero ter um canal no YouTube, vou falar sobre o quê? Né? Nossa, a gente gosta de falar sobre isso com os alunos, alunos perguntam, ah, pô, a gente poderia fazer um canal do YouTube sobre isso. É, porque até então a gente podia ter a ideia de, tipo assim, ah, a gente pode fazer um vídeo, né? Mas não tinha onde colocar, até o YouTube chegar, né? Essas coisas. Então, o YouTube, ele virou essa janelinha, né? Que a gente pode ir lá e falar, ó, tá aqui meu conteúdo. Como é o seu conteúdo? O meu conteúdo é muito, muito, muito específico, porque eu falo exclusivamente sobre séries japonesas. Então, é muito específico. E surgiu mais ou menos nessa ideia, porque eu procurava sobre e não achava sobre. Falei, bom, é bem isso e não achava... Você falou, nossa, seria legal se alguém tivesse canal no YouTube. Então, eu comecei, é, não, aí eu comecei a procurar por outros meios e descobri que o que eu encontrava pela internet, pelo YouTube, enfim, não tinha tudo que as pessoas poderiam saber ou nem tinha tudo que eu queria saber. E aí eu falei, ó, por que não, então, saber mais pra passar mais pra frente? Porque assim como eu, ou quem estiver ouvindo, ou próximas gerações, vão pesquisar sobre e vão achar onde. Então, posso ser eu essa pessoa, alguém tem que sempre fazer algo, nem que seja por amor. Então, o canal também surgiu de uma necessidade pessoal, né? De uma necessidade pessoal, de um desejo pessoal. É, porque... É aquela coisa, não adianta você guardar, guardar toda a informação na tua cabeça. Você precisa passar pra frente porque as pessoas também querem saber o que você sabe. E a gente mesmo, pra produzir conteúdo, acaba aprendendo muito. Acaba aprendendo, exato. Não adianta você se basear só naquilo que você já sabe, você tem que ir atrás. Na hora que você acha que você sabe do A ao Z, aparece o W, Y e tipo, fala, nossa, tem mais coisas. Aparece o alfabeto grego. Exato. É mais ou menos nesse pensamento, cara. Passar pra frente que você sabe pra quem acha que sabe. Você nunca sabe tudo. Você pode querer saber tudo. Você nunca sabe tudo. Sempre alguém sabe mais que você. Então, isso é legal também de fazer essa network, de conhecer pessoas e conversar sobre com pessoas. Danilo, antes de você fazer o Tokudok, tinha a ideia de fazer um canal no YouTube? Você pensava nisso? Já tinha essa vontade de ter um canal no YouTube? Eu tinha, porque que nem o Maurício falou, eu tinha uma banda de anos 80. Sim. Então, eu queria, e eu procurava no YouTube sobre anos 80, e também não tinha. Na época, não tinha. Falei, bom, se eu tenho uma banda sobre isso, por que não criar um canal no YouTube sobre isso e fazer uma costura, fazer um conteúdo geral sobre anos 80? A ideia partiu daí, fazer um canal sobre anos 80, desde falar de um filme da Sessão da Tarde até o Cubo Mágico ou o Dadinho, coisas dos anos 80. Ah, legal. E comecei a escrever sobre, eu tinha coisas escritas, eu tinha, já tinha um planejamento. Até que outros canais surgiram, falando não só de 80, como vários... Até tem muitos canais que falam nostálgicos. Eu falei, bom, vou acabar brigando com mais um monte de gente para falar sobre a mesma coisa, ou até brigando com informação, porque às vezes eu falo uma coisa, outro canal fala outro, outro canal fala outro, e aí? Quem está certo, quem está errado. Primeiro que você tem que pensar em fazer e falar uma coisa que você gosta. Tem que ser um assunto que você gosta e não só que você domine. Ah, você tem que ter prazer em fazer. Até porque, se não, no começo até pode ser que vá bem, depois de um tempo você não tem pique, você não tem ânimo. Exato, para ter o prazer de fazer. E aí eu falei, poxa, Tokusatsu é uma coisa que eu gosto muito, de repente eu consigo acrescentar alguma coisa para alguém. Aí eu falei, ó, por que não? E eu procurei, não existia nada, absolutamente nada. E cá estamos conversando. Legal. Eu gosto muito do seu canal, porque é como se eu pegasse coisas de vários blogs da internet e cada um fala uma coisinha, né? Então é, o Jaspion é X, eu acho um canal, aí no outro blog eu... mas no Jaspion tem Y e no outro eu acho Z. É. Aí no seu canal você pega e coloca... Dual Z. É, dual Z, entendeu? É, eu tento passar o máximo possível para quem está assistindo. Porque assim, a internet é a coisa mais rápida do mundo. Então a pessoa dá um clique em 3 minutos e ela já absorveu tudo que ela queria, ela vai mudar de assunto, vai embora, vai fazer outra coisa. Não vai ficar abrindo 10, 15 blogs ou sites para pesquisar e ler as mesmas coisas de novo. Então é mais ou menos essa a ideia. Como é que você acha que seu conteúdo é diferenciado das coisas? Ou você não acha isso também? Eu não acho que ele é... Bom, diferenciado ele é porque é um assunto diferenciado que eu falo. Porque não é um assunto comum, não é um assunto de mesa de bar o que eu falo. Entendeu? Não dá, não é todo mundo que... Se fosse uma mesa de bar ninguém estaria tomando cerveja. É, não é um assunto que todo mundo se interessa e os interessados sim vão atrás do que eu falo. E por isso ele já é diferenciado. Entendeu? Não é, por exemplo, novela. Novela é popularíssimo. Todo mundo sabe que é uma novela. De repente eu falo sobre o Tokusatsu, a maioria fala, o quê? What the fuck é isso? What the hell? Entendeu? Então por isso ele já é diferenciado. Ah, e tem a questão de que você apresentando, você falando, é diferente de você ler num blog que copiou e colou da Wikipedia. É que nem contar uma história. É que nem contar uma história. Você absorve muito mais com alguém contando uma história pra você do que lendo. Você pode comprar um livro de piadas. Mas se eu conto três piadas pra você agora, você vai memorizar as três muito rápido. É mesmo porque a gente conversou sobre isso. Entendi. É isso. Ah, legal, né? Nesse caso, eu acho que o YouTube traz uma intimidade maior com quem tá assistindo do que a TV, né? Bastante. Acho que tem muito isso que você falou, a questão da piada. Porque a prática verbal é uma coisa, a intonalidade que você dá. E aquilo se transforma também numa experiência, porque você está se relacionando com alguém, né? Exato. Eu acho que o YouTube tem um pouco disso. A televisão tem os programas pensando em todo mundo que vai assistir. O YouTube te dá a possibilidade de gravar pra falar com aquela pessoa que tá assistindo naquele momento. Fica muito mais pessoal, né? O YouTube, você consegue olhar pra câmera e falar Ô, meu amigo, você sabia que dá o X? Além do fato de você poder assistir na hora que quiser. Você dá onde quiser. Sim, você dá pausa na hora que quiser. Você comenta embaixo, né? Exato. Tem feedback, tem essa interação toda. E vira acabando até juiz, né? Você fala, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. É, é. As pessoas passam feedback e você sabe que caminho seguir. Se continua, se para, é nesse ponto. Falando em feedback, você esperava que as pessoas começassem a assistir? Porque o canal do YouTube não dá pra esperar porcaria nenhuma quando você começa. Essa é a verdade. Não dá pra esperar porcaria nenhuma. Não sei que você já tenha um canal conhecido e faça um canal novo. Como já tem muita página relacionada a Tokusatsu na internet, eu fui atrás dessas páginas e falei assim, ó, eu tô começando essa proposta. Puder passar pro pessoal que te segue, quem sabe eles gostam e tal. Então a receptividade foi boa porque foi uma coisa nova dentro desse nicho, desse assunto. O pessoal do blog deixou assim... Teve muita gente que abriu as portas na hora, que passou pra frente, porque sabia que tava vindo pra acrescentar, assim como tem muita gente que até hoje finge que aquilo não existe. Nossa, aí é bizarro. É o único canal do YouTube que fala sobre isso e finge que não existe. Então, mas aí também não dá pra... tem pessoas e pessoas. Como tem muita gente que segue e gosta do que eu faço, e tem gente que nunca nem assistiu nada porque acha que não é legal. É duro, é duro saber qual o feedback dessas pessoas. Em geral, 99,9% do meu feedback é extremamente positivo. Eu não tenho... até hoje eu não tive problema com nada, com questão das pessoas que assistem. Então, posso reclamar. Pra mim tá sendo super positivo desde então. Não só por ser o primeiro a fazer, mas tô tentando não falar mais do mesmo, ou não repetir as mesmas coisas. É a maneira como colocar isso pras pessoas, assim. No YouTube você tem... Você pode colocar seus vídeos lá de graça e tudo mais, mas pra áudio não existe isso. Você pode colocar o áudio no YouTube e deixar o vídeo, mas ninguém vai ligar o YouTube pra isso. Então, a maior parte, você tem que pagar um servidor pra colocar seu conteúdo. Então, você acaba tendo mais liberdade. Foda-se, vou fazer o que eu quero, né? Você falou sobre os direitos autorais lá, né? Que podcast, eu acho uma... Eu não conhecia podcast. Aliás, eu nunca tive vontade que eu via lá aqueles negócios há uma hora. Nossa, dá sono só de... Nossa, mas dependendo do seu gosto, né? Se você pega o negócio que você gosta... É um ponto legal, é um ponto chato. Porque, assim, dá pra se fazer podcasts de tudo. Mas não dá pra se fazer de tudo um podcast. E isso que é o importante. Porque há regras pra montar um podcast, por mais simples que seja. Como é muito fácil de fazer, as pessoas não seguem essas regras. Não tentam deixar o podcast... Porque qual é a única coisa que você pode oferecer num podcast? Coisas pras pessoas ouvirem. Sim. Então, o podcast tem que, no mínimo, ser audível. E as pessoas têm que te entender, têm que te ouvir. E pra poder, inclusive, agora que tá ali, sei lá, no trânsito, escutando o seu podcast, e até interagir com você e comentar pro rádio o que você tá comentando. Nem que mentalmente, né? É. E aí, muitos podcasts surgiram e esqueceram de qualidade. Por mais que não esteja escrito em lugar nenhum regras para um bom podcast, existem regras para fazer um bom podcast. Então, assim, não adianta... Não é só porque o seu notebook grava, que você vai gravar com o microfone do notebook. E vai colocar um heavy metal alto com o cara gritando enquanto você fala. Quer dizer, é um balde de informações ali que ninguém vai entender absolutamente nada. Então, existem regras mínimas que servem até de bom senso pra quem você espera que te ouça, né? É, eu quando... Eu não ouço tanto podcast, mas quando eu ouço um podcast novo, a primeira coisa que me incomoda é o microfone. Se o microfone estiver estourado, estiver clichado, eu paro na hora, eu nem... Ah, não é tipo assim? Parece que a pessoa gravou com um balde na cabeça. Eu não consigo, porque me rir... É lógico, tem o fato da gente trabalhar com isso, então a gente se torna mais perceptível com isso. Exato, então, mas aí volta aquele primeiro papo que a gente falou, que não adianta nascer com dom ou com vontade. Você tem que estudar um pouquinho que seja, ou ir atrás de entender como funciona aquilo. Então, nós, por exemplo, nós três aqui... Como você vai saber o que é um bom podcast se você nunca ouviu um bom podcast? Nunca ouviu um bom podcast. Então, assim, nós três aqui somos até um pouco suspeitos pra falar, porque nós somos formados em rádio e televisão, já trabalhamos muito com esse tipo de produção. Mas, se você ouvir um bom podcast e procurar o que é um podcast, já ajuda bastante pra começar. Entendeu? Não é só querer fazer. Entendi. É até o mínimo de qualidade. É. É aquilo que eu falei. As pessoas... A única coisa que você pode oferecer é o áudio. Então, ofereça um áudio que a pessoa entenda o que tá rolando. Sim. É isso. E é tão complicado dar feedback, porque ninguém quer receber feedback negativo. Nossa. Ninguém quer receber. E quando recebe, não é porque tá ruim e a pessoa não aceita. ó, não tá legal. A pessoa não aceita, ó, não tá legal, vou melhorar. A pessoa fala assim, nossa, que xarope que é esse cara. É. Visão. E assim, aí você vira pro cara... Você escreve, não tá legal, mas o cara entende, tá uma merda. Tá uma merda, eu não gosto de você. Aí você vira pro cara e fala assim, ó, por exemplo, coisa mínima, coisa mínima. Ele falou, ó, poderia ter normalizado o áudio. Você tentou normalizar, e a pessoa fala assim, que isso? Mas ele tá diferente? Ele não é normal? É. Ele é bizarro. Você não sabe o que é normalizar e já tá querendo fazer um podcast. Pô, procura fases, etapas e como fazer aquilo. Porque não adianta você botar uma trilha altíssima e aí colocar um áudio estourado da tua webcam. É que nem tem muito canal no YouTube de videoaula, principalmente, que faz isso. O cara faz aquela vinheta no After Effects maravilhosa. E aí, Cristiano, e aí, pessoal, aqui é o Danilo. Não, em geral, assim, o cara faz aquela mega daquela vinheta e fala assim, abafado, o cara fala, e aí, pessoal, agora eu faço o que eu quero. Sabe o que? Quando eu vejo um tutorial desse, sabe a impressão que eu tenho? Eu espero que vocês gostem aqui, eu vou fazer um premier. Sabe a impressão que eu tenho? Eu tenho a impressão que o cara tava jogando alguma coisa no PC dele, tá com um headset na cabeça, e aí, não vou gravar um negócio aqui, fala baixinho pra não acordar a mãe. Vou falar baixo que minha mãe passa vergonha. E aí, pra ajudar, ele mete aquele técnico bem alto, aquele som batida eletrônica muito alto em cima do que ele faz. É isso, gente. E a mesma coisa, você não tá vendo a pessoa, você tá vendo o mouse movimentar na tela do Windows. É um podcast, só que o mouse do Windows. E tem um pouquinho de noção da edição também, né? Sim, sim, lógico, lógico. E a edição, a edição, você falou, precisa ter edição. Uma das coisas, quando a gente fala com o pessoal desse que tá começando e que não tem uma noção, acha que a edição é o quê? Cortar, você botar o negócio e cortar. É. Só que pra você cortar de maneira boa, edição não é só isso, edição é você ter uma noção de ritmo, de... Claro. Principalmente de ritmo, na verdade, né? Pra deixar... A edição, na verdade, faz a dinâmica do vídeo, cara. É o vídeo ser bom, ser ruim, ser rápido, ser devagar. O vídeo tá chato, não, porque às vezes o cara tá falando um negócio genial, o cara é um puto de um apresentador, só que a edição destrói ele, entendeu? Ó um exemplo perfeito, por exemplo, vou dar um exemplo perfeito aqui. O Pânico. Sim. O Pânico na TV, principalmente. O Pânico, se não fossem os editores do Pânico... Seria um... Né? Seria muito pior. É uma meleca, né? Seria muito ruim, os editores do Pânico destroem, são ótimos, cara. E é o que leva o programa pra frente. Não tirando mérito de ninguém ali, porque todos ali... Eu gosto muito do Pânico, mas os editores são os heróis ali, cara. Do programa na TV, com certeza. Porque os caras tiram leite de pedra, fazer festa de... Porta de festa e faz aquilo virar piada, cara. Eu tento mais ou menos, na hora que eu já estou montando um roteiro, e é importante também ter um roteiro pra você, independente do que você for fazer, tem que saber o que você quer falar e fazer. procurar já o que falar, o que fazer, então aquela imagem já encaixa melhor aqui, tem que estar mais ou menos programado, né? Sim. Porque na hora da edição, daí eu tenho que parar e falar assim, ah, então eu vou falar aqui que o céu é azul. Daí na hora da edição, eu tenho que achar um lugar que tenha uma imagem, que o céu tá azul... Se você já sabe que essa imagem existe, é melhor. É lógico, e se não, eu vou perder muito tempo ali. Então tem que ter... Inclusive, ele fica forçado, né, o conteúdo. Exato, mas isso na verdade é prática. É fazer, 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 errar um monte pra poder aprender. Roteiro. A maior parte dos youtubers não tem roteiro. Eu, Maurício, aqui no Dica D, a gente não faz um roteiro propriamente dito, né? A gente faz só uma escaleta ali, um tópico. Escaleta, porque quem não sabe, a gente separa em tópicos que a gente vai falar. Na ordem que a gente vai falar, né? Não é aquele instrumento musical, sabe? Aquele tecladinho. Aí a pessoa fala assim, tem um instrumento? É, é escaleta. Agora você vai ter que explicar. Aí sim vocês colocam no Google. Até porque daí a pessoa que tá assistindo vê que a gente erra também e acaba sentindo uma certa empatia com isso, né? Ou a gente é muito bom de roteiro e o erro também tá no roteiro. É, ou, né, fiquem aí pra vocês descobrirem. A gente é ator pra caramba. Sim. Mas acho que no caso do seu canal, você tem que ter um... Tem que ter. Mais bem definido. Porque eu passo informação. Passa muito mais informação, né? Eu preciso de um roteiro pré-programado pra poder daí sim ver o que vai ter de insert ou não, ou cabeça no vídeo. A partir desse roteiro, daí sim fechar o roteiro já com a especificado que vai ser cabeça e o que vai ser insert. Porque às vezes você monta o roteiro e fala assim, ó, vou botar esse insert e vai ficar genial. E eu não acho o insert. E daí? Então já é importante já ter uma pré-programação, já ter um diretório ali com todos os inserts, com tudo que é imagem ou vídeo que vai entrar, pra poder saber o que vai ser cabeça ou não. E como é informação, é preciso de um roteiro definido e não só quando é um vídeo de novidades, como é um vídeo já de coisa já passada ou específico de algum filme de uma série. Precisa ter. Precisa ter sempre. E assim, ainda no roteiro, você já pensa no tempo que vai ter esse vídeo? Ou no conteúdo? Ou você, é... Porque... A gente quer trabalhar assim, é curto, médio e longo. A gente, em NKD, a gente vai assim por... Olha, a gente vai falar sobre x coisa. Só que esse x coisa, tem muita coisa pra falar que, como a gente tem um canal de conteúdo, de informação, não dá pra tirar essa informação pra deixar o vídeo mais curto. Exatamente. É uma dificuldade enorme isso. Então, às vezes tem um assunto que dá pra... Porque assim, se não é um assunto que te interessa, você não vai assistir inteiro. Então você sempre tenta pensar de manter de uma forma bem dinâmica, não precisa ser exatamente rápida, mas dinâmica que prenda quem tá assistindo. Porque mesmo que às vezes você tá muito interessado no assunto, chega uma hora que você fica estafado, fala assim, ah, depois eu vejo, vai estar muito longo. Então eu tento casar, assim, quantidade de informações com quantidade de tempo que eu quero que o vídeo atinja. De uma forma que não fique chato e que não falte informação. Então é meio que tentar casar tudo isso. É uma dificuldade enorme. Como a gente falou no começo do bate-papo aqui, você tem a liberdade de tempo no YouTube que você não tem na internet, que você não tem com TV, rádio. Ao mesmo tempo que isso é bom, pode ser ruim. Porque você pode se perder, né, num assunto e é, não, isso aqui é importante. Isso aqui é importante e na verdade isso é importante pra você e ninguém tá interessado em você fazer um vídeo de uma hora e meia e... Tem esse outro lado também, tem esse outro lado super. Porque às vezes também tem o lado que você fala, poxa, eu consigo transformar esse programa em dois ou três. Melhor pra todo mundo até, pra quem faz, pra quem assiste. Eu não preciso nem falar aqui que a nossa dificuldade é o tempo. Tempo, lógico que é tempo, lógico, lógico. Não, porque leva, porque exatamente é o que acontece com cada vídeo. Leva tempo pra ser feito. Como eu falei, desde montar, desde ter a ideia até montar um roteiro, editar, gravar, inverte, né, gravar, editar. Pós-produção, só pra subir o vídeo no YouTube já leva tempo. Ah, nem me falha. Então, de onde surge essa ideia? Sabe, tipo, surge do nada, você acordou e... Ah, às vezes vem na cabeça, às vezes surge. Tipo, todas as ideias surgem do nada com alguém. Ou você faz que nem a gente, tem um TXT. Não, não, é legal. Não, não, é legal. Sempre anotar ideia, sempre, sempre. Tem um TXT cheio de ideias. A galera manda muita sugestão, muita sugestão de ideia. É, já aconteceu da gente, o cara dá ideia sem gravar no ano, no dia. Porque as ideias tão boas, vamos fazer agora. Porque as ideias, todo mundo tem ideias muito boas. Às vezes tem ideias que eu já pensei, ou então acrescenta na ideia que eu pensei. E assim vai. Às vezes você monta um vídeo, pelo feedback do vídeo, você fala, pô, um outro falando mais ou menos. Eu acho que pelo menos o conteúdo, como o conteúdo é gratuito, tal, etc. Isso aí não deve ser usado também como desculpa. Sim. Pra você fazer uma coisa ruim. Exato. É, eu acho que você tem que ter um mínimo de qualidade ali que... Pô, pelo menos a imagem tá bonitinha. O cara não tá verde, né? Que o meu YouTube deixou. Claro. Eu acho assim, como construção de algum conteúdo. Seja áudio, seja vídeo, seja alguma coisa. O que você acha que é fundamental? Qualidade é fundamental. Então, mas... Por que é que eu tava falando do podcast? No podcast, as pessoas vão só te ouvir. Então, no mínimo, elas têm que te ouvir. Tem que ter um microfone bom. É, tem que estar audível. E no YouTube também. A pessoa vai te ver e te ouvir. Então, tem que estar uma qualidade legal. Sincronizar quem grava separado, né? Pôr a sincronia do áudio com o vídeo. Ter uma qualidade. Não precisa ter a melhor câmera do mundo. Você não precisa ser um Spielberg pra ter um canal no YouTube. Até porque tem longa que já foi feita com iPhone, né? Então, então. E aí, o que você precisa é saber que... Se você quer que as pessoas te assistam, cative, né? Faça com que as pessoas te assistam. Faça com que elas queiram assistir o próximo e o próximo. Eu acho que, principalmente no começo, você tem que sempre se perguntar. Eu assistiria isso? Exato. Você assiste o seu conteúdo e fala, eu assistiria isso? É bem isso. Eu assistiria isso. Eu quero assistir mais um. Esse programa que eu fiz agora, o que eu acabei de editar, o que eu acabei de subir no YouTube, vai trazer mais alguém pra ver o próximo? Eu consegui passar aquilo que eu queria? Porque às vezes a gente acha que passou um monte de informação que ninguém conseguiu captar. Exato, exato. Porque criar conta no YouTube é super fácil. Agora, o que pôr ali tem que ser o seu diferencial. Você não é igual a ninguém. É que nem a mãe falava. Ah, todo mundo vai. Você não é todo mundo. E você não é todo mundo. Então, faça um conteúdo pra ser diferente desse todo mundo. Pra ser o seu conteúdo. Porque assim, ah, canal de esquete no YouTube bombou. Teve Porta dos Fundos, todo mundo quer fazer canal de esquete. Nossa, para... Ah, teve... Vou falar a verdade, né? Não que o Porta dos Fundos seja ruim, mas até ele diminuiu a qualidade. Porque chega uma hora que o formato desgasta. Ele cansa. Então, assim, ah, canal de curiosidade. Aí todo mundo faz canal de curiosidade. Então... Você sabe? Não, não vamos fazer assim. Já tá dando certo aquele? Então vamos pensar num conteúdo que seja além daquele. Pra você ser o cara diferencial. Geralmente quem sobra é o ímpar. Em par todo mundo sai. É fácil achar o par. Mas você ser o ímpar ali é o difícil. Entendeu? E esse é um dos pontos. Pode até muitas vezes ser mais trabalhoso. Ter que ter mais paciência. Porque é aquela coisa. Na hora que... Ah, esquete. Esquete deu certo. E todos os canais de esquete bombam. E você que tá tentando uma coisa diferente. Pode ser que no começo não se sobressai. Mas é você que vai perdurar. Todo mundo sabe imitar o Silvio Santos. Mas só tem um Silvio Santos, cara. Entendeu? É isso. Não adianta você querer fazer igual. Aliás, todo mundo imita quem imita o Silvio Santos. Ninguém imita o Silvio Santos. É verdade. Todo mundo é cópia da cópia. Então tenta fazer algo além. Tenta fazer algo que ninguém fez. Porque o que já foi feito, já foi feito. Agora me diz. Não tá falando muito da gente. Você acompanhou outros canais no YouTube? Você tem canais que você vê como referência? Lógico que não na área... Na sua área. Na área do seu canal. Que não tem muito mesmo. Não tem canal no YouTube nessa área. Mas se tem algum canal que você goste pela qualidade do conteúdo... Eu sou muito adepto às sugestões do lado direito da barra do YouTube. Porque sempre tem algo ali que você acha... Seja na língua que for, assim. Às vezes tem... Não só em português. Às vezes tem em inglês. Às vezes tem em tailandês. Mas o cara faz um negócio diferente. O cara teve uma ideia X. O cara... Isso é legal. Eu tenho os canais. Lógico que eu sigo sempre. Mas o que eu acho ainda mais legal são as sugestões. Porque aquilo sempre te mostra algo além. Te surpreende. Sempre. Sempre. Sempre mostra não só coisas boas como coisas ruins. E é importante ver as coisas ruins pra saber o que não fazer. Tem gente, por exemplo, que pode adorar o assunto que vocês falam... Mas não conhece o canal. Porque tá sempre seguindo aquele mesmo de sempre. Por isso que a gente sempre fala que depende do compartilhamento das pessoas também. Exato. Eu falo isso sempre no TocDoc também. Porque depende muito. Porque às vezes você gosta daquela série. Você gosta quando eu falo. Seu irmão gosta e você não vê. E você não passou pro seu irmão aquilo. Às vezes eu tô falando de um assunto que você adora. Mas tem muito mais gente que pode adorar aquele assunto que nem sabe o que tá acontecendo aqui. Então passa pra essa galera. É legal, né? Dá um pause nesse podcast e vai lá no canal do Danilo. Lá no TocDoc. Pause agora. Depois que eu falar. Você é tocodoc.com com K, tá? Tocodoc.com. Pause agora e digite lá na barra de busca do Google. Sugestões, comentários, críticas. Manda a gente pra aquele lugar. Contato. Arroba. Café com render.com. E aí, é isso aí. Deixa renderizando e vem tomar um café com a gente.